...do comercial já sabendo aqui. É bom lembrar das coisas, né? A gente tá aí já há mais de 10 anos, né? Sabe, eu conheço você desde que eu comecei a cantar no Presidente Prudente. É verdade. Depois de um jair... Você cantava seu primo aí do Cleiton, né? Eu cantava com o Cleiton. Dá pra abraçar o Cleitão também. É verdade. Vamos dar uma olhadinha, dar uma espiadinha na história. Esses dois meninos são um sucesso em todo o Brasil. E depois vamos cantar a música e falar da fã. Sou fã do seu beijo, da sua boca. Eu também sou seu fã, hein? Vai! A dupla gravou o primeiro disco em 2007, intitulado Christian e Cristiano Acústico. O segundo disco, lançado recentemente, Christian e Cristiano ao vivo, impressiona pelo repertório de altíssima qualidade e pela repercussão que teve a primeira música de trabalho fã, que se tornou um dos hits mais executados em todo o país. O disco ainda conta com composições de Edson, Bruno, Felipe, Fátima Leão e dos próprios Christian e Cristiano, que vem agora para este nosso sertanejo da massa. O nível de dificuldade, pessoal, em todo o universo, em todo o universo, em todo o universo, em todo o universo, em todo o universo. Sou fã do seu cheiro, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida, sou fã número um e com você sou fã da vida. Sou fã do seu sorriso, só pra mim, meu tesouro, o universo em meu olhar, me escondi na fé com arrepio. Sou fã do seu cheiro, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida, sou fã número um e com você sou fã da vida. Sou fã do seu coração, sou fã do seu coração, sou fã do seu coração. Sou fã do seu cheiro, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida, sou fã número um e com você sou fã da vida. Sou fã do seu coração, sou fã do seu coração, sou fã do seu coração. Estampado em sua boca O ampla do seu forno O van tem mira O van de ohério E com você estou van Incidente O que vai continuar Aconteceram Vamos convidar esses meninos que já estrearam em Barreto, bicho. E é bem pra detonar e botar vocês pra cima. Zenifael Kahn é o Kahn.